Cristo Zhikov, que ficou conhecido por ter interpretado o apóstolo João em A Paixão de Cristo, morreu aos 48 anos após uma longa batalha contra um câncer no pulmão. Zhikov nasceu em 18 de fevereiro de 1975 em Sófia, na Bulgária. Pouco depois de se formar em direção de cinema na Academia Búlgara de Cinema e Teatro, ele foi escalado para o papel de Giovanni de Médici no longa-metragem de 2001 de Hermano Umi, O Objetivo das Armas. O filme o acabou levando a uma carreira no cinema e na televisão italianos. Outros trabalhos de Zhikov incluem os filmes Missão Romana e Lucania. Ele também atuava como produtor de filmes. Zhikov deu vida a John ao lado de Jim Caviezel e Monica Bellucci em A Paixão de Cristo de Mel Gibson, que arrecadou 612 milhões de dólares em todo o mundo. Esperava-se que ele tivesse um papel na sequência. Do longa. Do longa. Do longa. Do longa. Obrigado.